Carnaval vem no passinho, pode vir, pode chegar Mas se liga na ideia que eu vou te dar Tem que brincar na manha, saber que não é não Respeitando as mina, as mona e os irmãos Respeite toda cor, a diversidade Espalhe amor por toda cidade O respeito nos une, é bom e eu gosto Brincando de boa, curtindo a furia O respeito nos une, é bom e eu gosto Espalhe respeito, amor e alegria Brasil, união e reconstrução